Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipaca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Na descrição desse vídeo tem o link para os canais parceiros do Pipaca Flex, dê uma conferida lá. Galera, libera esse modinho arcade aqui. Liberou foi nada, né? Vamos jogar a partidinha normal aqui desse joguinho de Bomberman. Esse joguinho é bem legalzinho mesmo. Gostei bastante desse lançamento. Eu tenho me inscrito em alguns jogos em... Alguns jogos em pré-registro. Para eu poder trazer para vocês as novidades quentinhas. Esse joguinho aqui está muito legal, fiquei doido para ele lançar. Porque... Vamos... Ficar no pronto aqui já. Tem outros personagenzinhos para a gente liberar nesse jogo. Os personagenzinhos para a gente liberar nesse jogo. Vamos ver. Não conheço esse local. Mas parece uma cidade, né? Parece que eu estou jogando com pessoas, realmente. É, mas o lag aqui também está... Está enorme aqui também, né, gente? Gente... 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 O lag aqui está alto. Eu não estou conseguindo mexer. Eu não estou conseguindo mexer. Que doideira. Cadê o lag desse negócio? Gente... Gente... O lag está enorme. Caramba, perdi. Mas... Mas... O personagem vai e vira, vira, vira e fica aí no lag aqui. Está... Está tenso. Eu e o Minari perdemos triste. Muito triste. Vamos começar outra partida aqui, então. Vamos tentar jogar outra partida. Não sei quanto que está o ping, não sei como é que olha o ping aqui nesse jogo. Só sei que estava com muito lag a partida. Vou jogar outra partida. Uh... As partidinhas sem... 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 Vamos ver aqui agora, né? Vamos ver aqui agora. Agora parece que o lag tá tranquilo aqui. Antes eu tava mal conseguindo mexer ali. Olha só que treco rápido. Beleza! Deixa eu salvar aqui meu amiguinho. Deixa eu salvar meu amiguinho aqui. Opa! Consegui me sair bem ali. Opa! Caramba! Consegui estourar um aqui pelo menos. Eu tô... Fiquei presa de novo. Eu tô... Eu mesmo me acertei com... Com a água. Mas que tá um laginho irritável. Aqui tá bem... O lagadinho aqui esse jogo. Opa! Beleza! Agora sim a gente conseguiu ganhar! Agora sim passamos de nível também pro nível 7. Isso é bom! É que enfim... A gente conseguiu ganhar a vitória! Vamos ver o que a gente liberou aqui. Ó, tô sentindo que esse jogo tá travando muito. Vamos obter aqui. Vamos obter aqui também. Vamos obter aqui. Esse aqui também. Campo de treinamento. Deixa eu ver aqui. Ah, tem outros equipamentos aqui também, ó. Lança um dardo para estourar imediatamente os balões de água. Vamos ver aqui as habilidades. Tem algum... Não, não tem... Deixa eu ver o equipamento. O equipamento tem. Esse e esse aqui pra liberar. Ilha do tesouro. Olha, liberou a Ilha do tesouro. O que acontece? Dados, vamos ver. Seis. Olha que legal! Deixa eu sair aqui. Deixa eu voltar aqui Ilha do tesouro. Ah, que volta. Legal! A Ilha do tesouro parece que é um minigame. Gostei, gostei. Legalzinho. Vocês podem mexer no personagem tipo, colocar roupinha que tem mais personagens. Tem como vocês melhorarem. Aqui, quando vocês clicarem em ganha em peças, ganhar peças, né? Aqui, vai liberando de tantas em tantas horas você ganha uma fichinha grátis desses aqui. Galera, eu vou finalizar esse vídeo que já deu 10 minutos, beleza? Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, comenta aí o que você tá achando desse vídeo do novo Bomberman. Eu tô gostando de jogar esse joguinho. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e eu encontro vocês no próximo vídeo do Pipoca Flex. Fui! E...